Banco de pedra sagrada Aos ombros da corticeira Porque esperas tu por mim Banco de pedra sagrada Aos ombros da corticeira Porque esperas tu por mim É tão íngreme a calçada Como o rio à minha beira Não vejo chegar o fim É tão íngreme a calçada Como o rio à minha beira Não vejo chegar o fim Pobre velha capelinha Numa profunda agonia Olhas, olhas para o senhor da lei Pobre velha capelinha Numa profunda agonia Olhas, olhas para o senhor da lei Saudades, minha maizinha De nos tanques todo dia Com as roupas não vai e vem Saudades, minha maizinha De nos tanques todo dia Com as roupas não vai e vem Fonteirinha Porque te canto Porque me lembra a saudade Recordações do passado Uma lágrima de pranto Caiu sobre a minha idade Entristecendo o meu fado Uma lágrima de pranto Caiu sobre a minha idade Entristecendo o meu fado Aplausos Aplausos Aplausos